Inscreva-se no canal Linha de Divisa, deixe seus comentários e acione as notificações. Olá, hoje nós vamos conversar com o Márcio Girotti sobre um tema muito interessante e poucas vezes abordado acerca da obra do Kant. Mas antes eu gostaria que você, Márcio, se apresentasse, falasse um pouquinho aí da tua formação, graduação, mestrado e doutorado. Certo, Neodato. Bom, como sempre é um prazer estar aqui conversando um pouco, batendo um papo. Bom, minha graduação foi em Filosofia, na Unesp de Marília, onde eu também fiz o meu mestrado. Em Filosofia Kantiana, basicamente trabalhando a velhada crítica da filosofia de Kant. Depois eu fiz o meu doutorado também na Filosofia Kantiana, na UFSCar, na Federal de São Carlos, onde eu trabalhei com um pouco mais de afinco no texto pré-crítico, Sonhos e Visionário, tentando iluminar um pouco a dialética transcendental da crítica razão pura. E depois eu acabei fazendo meu pós-doc, logo em seguida, emendando lá com o doutorado, tentando entender um pouco mais a questão da ilusão em Kant, no sentido de que ele fala de uma ilusão transcendental, mas trabalhando, na verdade, a etimologia da palavra shine. Meu pós-doc eu fui fazer na Federal de Uberlândia, na UFSCar, onde eu trabalhei exatamente a questão da ilusão na sua etimologia. Esse foi o meu percurso, foram 12 anos, entre graduação e pós-doutorado, sempre trabalhando a Filosofia de Kant. Ok. Márcio, nós vamos conversar hoje especificamente sobre um artigo que você escreveu, abordando a tradução da palavra shine. Qual é o nome do artigo, para ficar claro para quem está nos assistindo, e aonde você publicou esse artigo? Então, eu intitulei esse artigo como a etimologia da ilusão em Kant, traduções e apontamentos. Eu publiquei esse artigo na revista Contemplação. Ok. Você buscou compreender a tradução dessa palavra, do termo alemão shine, a partir da dialética transcendental da crítica da razão pura. Como é que foi isso? Isso mesmo, Deodato. O que acontece? Quando eu terminei o meu doutorado, eu sempre tentei pontuar momentos que o Kant trabalhava a questão da ilusão. Como eu trabalhava um texto pré-crítico, onde o Kant falava em ilusão, mas não usava a mesma terminologia que ele usava no período crítico, eu sempre puxava uma nota de rodapé, para dizer, olha, aqui o Kant está falando em ilusão, mas lá na tradução, melhor, lá no original, não é ilusão, ele fala em engano. Aqui ele fala em erro, só que às vezes é um engano do sentido, às vezes é um engano da razão, é um erro que leva a uma ilusão. Então, eu sempre puxava uma nota de rodapé para explicar. O leitor, olha, eu estou falando em ilusão, no meu texto inteiro, mas essa ilusão é lá da crítica da razão pura. Essa ilusão é lá do texto pré-crítico, sonhos e visionários. Aí eu comecei a perceber que as palavras mudavam. Às vezes o Kant utilizava betruch, blendwerk, tolschung, e eram ilusões, você traduz por ilusão, só que a tradução certa é engano, erro, e depende do tipo de erro, depende do tipo de engano, se vem de fora, se vem de dentro, se é uma criação, se não é uma criação. Então, o Kant variava muito. Só que, na crítica da razão pura, ele usa shine. O tempo todo ele usa shine. Em alguns momentos, ele coloca ilusion, que seria do latim. Então, só tem essas duas variações. O que me preocupou na época? Terminado o doutorado, várias nós de rodapé. Mas, para mim, não ficava tão claro ainda quando que o Kant utiliza o shine. Será que ele está falando a mesma coisa que ele falava lá em 1766, com sonhos e visionários, por exemplo, que é uma obra pré-crítica, que foi meu objeto de estudo? Então, eu fui fazer o pós-doutorado. Tive a oportunidade de fazer o pós-doutorado na UFO. E aí, a temática foi justamente essa. Eu vou fazer uma etimologia da palavra shine. Na época, eu fiz um mini curso, apresentei um mini curso lá na faculdade, explanando todo o aspecto da filosofia kantiana em cima disso, para mostrar exatamente onde a gente queria chegar. E aí, ao longo das leituras, eu já tinha muito claro para mim os termos que eu utilizava, só que eu fui tentar compreender a ideia dele. Será que o Kant, em algum momento, ele não explicou isso? Ele não disse, olha, é isso? É aquilo? Nesse momento eu estou falando isso? Naquele momento eu estou falando aquilo? E aí eu descobri uma reflexão do Kant. O Kant tem cerca de 9 mil reflexões, que ele deixava em nota. É a margem dos textos dele, ele puxava algumas notas. Isso foi compilado em obras, enfim. E, vez ou outra, eu lia. Vez ou outra, eu lia as reflexões. E, de repente, eu achei uma. Eu achei uma onde ele dizia que a questão do shine, na verdade, é como se fosse uma primeira aparição, uma aparência, mas é aquela de imediato. E nessa mesma frase dele em alemão, ele explica um pouco da ilusão como ilusão também, que não é o shine. Para ficar muito claro, o que acontece? O shine, em alemão, significa aparência. Seria aparentia, em latim. Isso o Kant deixa claro. Aparência, aparentia. Shine, entre parêntes, aparentia. Então, significa que o shine é aparência, em alemão. Ok. Quando a gente lê a obra do Kant, no nosso português, português do Brasil, principalmente a tradução do Valério Roden, que é a clássica, ali ele traduz por ilusão. Com toda a obra do Kant, por razão pura, você vai buscar o termo shine. Você pega o livro em alemão, pega a tradução brasileira, ilusão. Não aparece uma aparência, ilusão. Mas, como em filosofia a gente tem que garimpar, eu tive o cuidado de ler A Razão Pura, no alemão, no inglês, no italiano, no francês, no espanhol, e peguei a versão do português de Portugal, que também é uma edição muito clássica, que todo kantiano utiliza, que é a edição da Calouste. E aí, eu fui ver que, poxa, todo mundo, né, todos os tradutores da obra do Kant, que vivem a razão pura, traduz por aparência. No meu artigo, eu fui discorrendo as versões, né, então, eu trazia lá uma versão do italiano, parecia a frase, uma versão do inglês, aí eu fui jogando as versões originais, né, ao longo do artigo, para mostrar, olha, aparência, aparência, aparência. Quando chega na edição brasileira, ilusão. E aí, eu percebi que só mesmo a tradução brasileira que trazia o termo ilusão. E aí, eu fiquei mais instigado ainda a entender, né, poxa, mas por que só o Brasil vai traduzir por ilusão? E comecei a buscar, compreender isso na obra do Kant. Eu voltei para a obra do Kant, para ver se em algum momento ficava claro esse porquê. Como eu tinha uma transição, assim, eu transitava muito bem pelos textos pré-críticos, eu procurei investigar lá atrás. E eu sempre fiz isso, né? Desde a minha graduação, lá com o meu trabalho com função de curso, eu sempre li o Kant do começo para frente. Eu nunca fiz o recorte, ah, vamos estudar o Kant na razão pura e ficar aqui. Não. Eu vou lá no primeiro texto, vou percorrendo até chegar nela. Então, eu sempre fiz isso. E não foi diferente no pós-doutorado. Eu falei, eu vou entender a ilusão em Kant, vou entender, mas eu vou voltar lá no começo. E a obra principal, onde apareciam esses termos de um jeito um pouco mais esplanado e muito mais claro, para mim, pelo menos, era na obra Sonhos Visionário, explicados por Sonhos da Metafísica, de 1766, onde o Kant, ele, de certo modo, isso foi o meu doutorado, ele ilumina muito bem a dialética transcendental. Só que o Kant ali, ele brinca com as palavras, né? Então, o Kant, lá no Sonhos Visionário, ele usa, por exemplo, a palavra Torchung em alguns momentos. O Torchung é uma ilusão, então, que eu crio alguma coisa e eu me engano com ela. Simplesmente, assim, é uma criação interna, é um auto-engano, eu me engano com a minha própria criação. Então, em algum momento, o Kant fala disso. Em outra passagem, ele vai usar Blendewerk, que é uma outra palavra que a gente utiliza no alemão para falar de ilusão da imaginação. Então, é como se a imaginação criasse fantasias, criasse ali miragens e transportasse isso de dentro para fora. Então, é como se eu criasse uma imagem, uma quimera, e eu olhasse e visse ela à minha frente. E isso, o Kant trabalha ali com o sonhador acordado. É a pessoa que, ela não está dormindo, ao mesmo tempo, ela não está tão acordada assim, e ela vai criando, vai criando, vai criando. Nesses dois momentos, o Kant já mostra, olha, eu tenho, então, a transposição de dentro para fora de algo que eu criei e estou me enganando com ela, e tenho também algo que é o tógeno que também é de dentro para fora, mas é um auto-engano. Eu crio e já me engano com aquilo também. Inscreva-se no canal Linha de Divisa, deixe seus comentários e acione as notificações. e aí e aí Legenda Adriana Zanotto